Temos as funções f de x igual a x mais 1, g de x igual a x3 mais ax2 mais bx mais c e h de x igual a g da f de x. Considerando que as raízes de h de x são menos 1, 0 e 1, determina h de menos 2. Então, vamos lá, moçadão, uma de funçãozinha composta e ele fala que h de x é g da f de x. Eu sei que o x aqui agora é f de x, x mais 1. Puts, então quando eu fizer h de x igual a g, no lugar do x vai entrar x mais 1, isso é a função composta? Ah, então, chucrute, h de x vai ser quem? Fala para o chucrute aqui, ajuda, chucrute. Boa, x mais 1 ao cubo, mais ax mais 1 ao quadrado, mais b que multiplica x mais 1, mais c. Então, h de x é x3 mais 3x2 vezes 1, mais 3x vezes 1, mais 1 ao cubo. É importante saber o produto notável, a mais b é o cubo, lembra que o chucrute foi o lado da base? Ah, mais a que multiplica x2 mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. B de x mais b vai ser. Ah, então h de x, já colocando em evidência aqui, vai ficar quem? Fala para o chucrute. x3 é o único sozinho, mais, agora com x2, quem é? Ah, 3 mais ax2, com x sozinho agora, 3, opa, 2ax, mais quem? Mais b, que lindo. Hum, mas quem está sozinho? 1 mais a, mais b, mais c. Ah, então essa é a minha função h de x, não temos, é isso mesmo. Ah, só que ele falou que minhas raízes são menos 1, 0 e 1. Então, quando h de x for menos 1, ah, então quando x for menos 1, isso vai zerar, porque se é raiz, eu zero a função. Ah, então vai ficar menos 1 ao cubo, mais 3 mais a, vezes menos 1 ao quadrado, mais 3 mais 2a mais b, vezes menos 1, hum, mais 1 mais a, mais b, mais c. Ah, que lindo, que lindo. Menos 1 ao cubo é menos 1, com 1, tchau. Ah, menos 1 ao quadrado vai ficar 3 mais a. Ah, isso aqui vai mudar o sinal de todo mundo, vai ficar. Ih, já vi que vai acontecer algo emocionante aqui. Zero é igual 3 mais a, menos, vai mudar o sinal de todo mundo. Ah, que lindo, que lindo. Xucrute, b com menos b, tchau. Ah, 3 com menos 3, tchau. E 2a com menos 2a, que lindo, que lindo. Tchau, sobrou só o c, opa, e eu descobri que o c vale zero. Uau, emocionante. Agora eu vou com o do x, já substituindo o c por zero. Eu descobri que c é zero, lindo, então já vou eliminar ele. Eliminado. Show? É o único que tem ali. Ah, xucrute. Se x for zero, como é que vai ficar? Fala para o xucrute. Boa, moleque. Então vai ficar zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Mais zero. Mais zero. Uuuh. Então vai ficar mais 1, mais a, mais b, igual a zero. Que lindo, que lindo. Então acabei de descobrir que a mais b vale menos 1. Boa. Ah, xucrute, e quando x for 1? Fala para o tio xucrute. Ah, x for 1 é a soma dos coeficientes. Nós já aprendemos isso. Ah, então vai ficar zero. É igual a 1, mais 3, mais a, mais 3, mais 2a, mais b, mais 1, mais a, mais b. Foi ou não foi? Ah, que lindo. Então vai ficar 1a, 3as, 4as. Ah, então isso aqui vai ficar 4a, beleza. B, 1, 2b, mais 2b, a, 1, mais 3, 4, 4, mais 3, 7, mais 1, mais 8. Se eu não errei nenhuma conta, se você quiser você pode até reconferir, vai dar isso. Dividindo todo mundo por 2, eu vou achar que 2a, mais b, é igual a menos 4. Ah, vai cair no sistema. Vou multiplicar esse cara aqui por menos 1. Por quê? Se eu vir que menos 1 aqui é menos b, com menos b, vai cortar. Então vai ficar menos a, menos b, igual a 1. Que lindo, que lindo. Tchau. 2a menos a, dá a, a igual a menos 3. Criatura, se a é menos 3, você consegue descobrir b? Boa, moleque. Ah, então b vai ser menos 1, mais 3, porque o menos 3 vai para o outro lado. Foi ou não? Vou até botar devagar. Menos 3 vai para o outro lado e vira mais 3. Ah, chucrute, então b vale 2. Então a menos 3, b é igual a 2. Putz, emocionante. Agora eu acabei de determinar a minha função. Vamos lá, quem vai ser a minha função? Fala para o tio chucrute. Vamos direta, direta aqui com o chucrute. H de x é igual a x ao cubo. Boa. 3 mais a, só que quem é? É menos 3, chucrute. Então é 0, 0 vezes qualquer coisa é 0. Ah, aqui vai ficar menos 6, menos 6 mais 2, menos 4. Menos 4 mais 3, menos 1. Então vai ficar menos x, a, a mais b. Então vai ficar b é 2, com menos 3, 2 com menos 3 é menos 1, com 1, 0. Putz, que lindo, que lindo. Então minha função toda é h, de x igual a x ao cubo, menos x. Uau, só que ele quer h de menos 2. Ah, então h de menos 2, fala para o tio chucrute, quem vai ser? Vai ser menos 2 ao cubo, menos menos 2. Ah, menos 2 ao cubo é menos 8, mais 2, menos 6.